Cação desse ano Tá na boca do povo Povo na saca Sem esperar você já tava dentro do meu coração Usando toda a arte manhã de um ladrão Sem arma me prendeu Já foi tomando posse do meu sentimento Eu me amarrou na sua vida Esse teu assalto de amor É caso de policia Vou te encontrar No artigo 5.7 Rodou meu coração E eu vou te prender como você merece E só pra te avisar O meu amor vai te algemar No par de alianças E aí minha rainha É isso aí Tô no canal elétrico Tem que um refém você me amarrou na sua vida Esse teu assalto de amor É caso de policia Polícia Vou te encontrar No artigo 5.7 Roubou meu coração E eu vou te prender No artigo 5.7 No artigo 5.7 No artigo 5.7 Sem o meu coração Sem o meu coração Sem o meu coração Sem o meu coração Fogo na saia Música desse ano Marquinhos Maraial Grande compositor Vibrações Positivas, cabeça Que saudade, cabeça Muita A Recife que é verdadeira Porque eu amo vocês dois Já trabalhamos juntos Verdade A gente contava aqui nos bastidores Quantos anos assim De longas amizades Desde o karaokê Da casa do espetáculo Augustus Verdade Que eu tenho um segredo Viu gente Aliás A gente falou aqui em off Mas pra galera que tá curtindo agora Fabiano disse Xande não canta mais aqui Seu Augustus Fabiano meu filho Pelo amor de Deus Esse menino vai ganhar toda semana Toda semana Ele ia lá cantar E ganhava E tô no chocolate Fazendo apresentação Isso quer dizer que Meu primeiro cachê Já foi em troca de uma carninha Foi Nanda tudo bem? Tudo ótimo Cada dia mais bonita Ai Fabiano Obrigada Ai Nanda Fica só com o Jaque Com o Alluque Qual não sei o que Não Falar a verdade pra você Eu tenho um carinho muito grande com o Jaque Ela também por você A gente tem que aprender Na vida da gente A levar as pessoas Que somam Que ensinam coisas boas E eu sempre me lembro De Jaque dizendo Nanda Olha Nanda Menos é mais Nanda Tenha cuidado E assim É impressionante O quanto ela me ajudou A chegar hoje Na minha personalidade Então hoje eu já tô mais Mas eu fico feliz Que você continua Com os olhos Apaixonados Pela Fogo na Saia Me emociona Sai do fundo do coração Com isso aqui Sabe por quê? Porque Nós trabalhamos juntos E eu dizia ali A Ive Nossa produtora Do amor que eu tenho Com vocês Porque vocês são pessoas Do bem Do bem E quem é do bem E quer conquistar seus sonhos Vai à luta E eu tenho certeza Que vocês estão vivendo Um dos melhores momentos Da vida De vocês Na carreira artística Aconteceu uma coisa Muito interessante E a gente tem muito fã aqui E os nossos fãs Sabem disso Aconteceu uma coisa Muito interessante Pós pandemia Todas as nossas canções Estouraram de novo Então músicas De 20, 22 anos atrás Os jovens de 16, 17, 18 Começaram a cantar Cantar como um hit Atual Então assim Eu só tenho que agradecer a Deus Amém A persistência A nossa responsabilidade Porque a gente trabalha 24 horas no dia Pensando no público Só sabe Deus E quem passou pela pandemia O nosso setor O artístico Nós fomos os primeiros A pararem De trabalhar E fomos os últimos A poder voltar a trabalhar Então foi um momento Muito difícil na vida De todos Não somente Principalmente Pelas perdas Pela saúde E pelo momento difícil Que sirva Que Deus Nos mostra Que a gente tem que ser Sermos pessoas boas Fazer o bem Sem olhar a quem Verdade Fabiane Uma das nossas missões De lá pra cá Tem sido Se divertir Nos nossos shows Ficar mais alegre Mais feliz Levar muito amor Porque a gente sempre diz Mais um ano Mais um ano também De recordes De datas A gente conseguiu Ultrapassar as datas Do ano passado Parabéns De 12 de maio A 13 de julho A gente vai fazer 42 shows Daqui a pouco Você apresenta a banda Pra gente Sim Tá certo Eu e a Nanda Aqui na frente Só os atores Com a adjuvante As estrelas da noite Realmente Essa é a família Olha o maestro Esse maestro É o amigo É o compadre Daqui a pouquinho Vamos apresentar a banda Tá Vamos com mais música Muita música Uma atrás da outra Pra todo mundo dançar Música do ano passado Vem Enquanto o meu amor Ainda está online Vem Não deixa a nossa cama Ficar offline Por que seu coração Mudou assim? Ou foi alguém Que desligou Seu amor de mim? Reconecta Reconecta Eu e você Canta Libera aí o teu sinal O teu sinal Me tira dessa solidão Eu quero outra vez Compartilha o meu sentimento Meu amor falar pra mim Como acessar Seu coração A senha da paixão Libera aí o teu sinal Me tira da sua solidão Me tira dessa solidão Eu quero outra vez Teu um beijo Compartilha o meu sentimento Meu amor falar pra mim Como acessar Seu coração A senha da paixão A senha da paixão A senha da paixão A senha da paixão O meu sentimento O meu sentimento Enquanto Seu coração Compartilha meu sentimento Meu amor, fala pra mim Aqui a gente pode cantar, viu? Vamos cantar, quero ver, quero ver, quero ver E peraí o teu sinal Me tira dessa solidão Eu quero outra vez Compartilha meu sentimento Meu amor, fala pra mim Como acessar seu coração Libera aí o teu sinal Me tira dessa solidão Eu quero outra vez Compartilha meu sentimento Meu amor, fala pra mim Como acessar seu coração A senha da paixão Eu só conheci o paraíso Porque Deus me trouxe até você Seu olhar é luz Aí o canal elétrico canta Tudo em você É a paz do meu sorriso Me faz ver no puro amor Em tudo que sonhei pra mim Com você a vida faz sentido Com você é maravilhoso Meu coração está entregue Tudo em você Tudo em você Tudo em você É todo ser e vai ser Canta na caju, canta Sou teu Cristo Redentor Cada hora de corte os braços E canta comigo, é o Senhor Pra chorar, pra sorrir Eu só conheci o meu amor Te amo tão pouquinho Da Deus apaixonado Canta, canta O nosso amor É o meu amor Fica junto pra mim Minha aqui O nosso amor O seu amor O seu amor Me faz feliz Você é o meu sol O sol As flores nos ardem Na invencidade do céu É o meu anjo Sabe tudo em você Eu só conheci o paraíso O que Deus me trouxe até você Seu olhar na luz suprema dos bestais Muda em você O teu sorriso Em tudo que sonhei, amor Em tudo que sonhei pra mim Sou teu Cristo Redentor Sempre estarei Brachana Se precisar Te amo Tanto Galera do canal É o meu amor Aqui está o Senhor Vamos cantar O nosso amor É o meu amor Essa canção faz sucesso Há quase 20 anos Canta o nosso Amor é 10 Canta pelo amor Da sua vida Canta O nosso amor O seu amor O seu amor E lá de cima E lá de cima No dia em que parti Te vejo Não pense que acabou Mais forte eu morreri Te encontrei Te encontrei Anu Quer um cartão livre de anuidade Fácil Verdinho Quer fazer a compra dos seus sonhos Fácil Verdinho Quer usar o cartão em suas viagens internacionais Fácil Verdinho Um parceiro de verdade que aceito Em qualquer lugar do país E do mundo É fácil de aprovar e te dar vantagens E benefícios na palma da mão Praticidade e segurança Nas compras online Com cartão virtual Aceitação internacional Flexibilidade e autonomia Para personalizar seu cartão Com o Elo Flex E você ainda pode concorrer A 10 mil reais todo mês E ter uma cobertura completa Aderindo ao seguro Premiável Banese Card Baixe o app E peça já O seu Banese Card Só passe o verdinho em cabeça Passe o Banese Card Banese Card Tamo junto Mais uma vez Decreto o fim Eu fico só Mas não vou longe Quando imagino Que te perdi Falta coragem Tudo é incerto Me sinto tão mal E outra vez Eu volto atrás Eu mudo os meus planos Reconheço que Te magoei Magia! O nosso amor É índice É núcleo A vida é fácil E se refliz É como a flor Na primavera E se alegra Pra florecer Pra florecer Sou teu menino Me perdoa agora Já te perdoa Amar você Amar você O bom de amar É para os loucos E estamos juntos Mais uma vez O nosso amor A ferro e fogo Ele está aqui A ferro e fogo Ele existe Onde eu for Quero ter você Pra sempre Pra sempre você Brigas malais Noites sem sono Não nos leva a nada É isso eu sei Melhor se amar O ar Em nossa cama Vamos ficar bem Mais uma vez Vamos ficar bem Mais uma vez Vamos fazer igual o palco Bate na palma da mão Vai Tchê 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 Elétrico Quem lembra dessa aqui Chama-se Te amo-se Tchê Tchê Essa é a primeira E a primeira A gente nunca esquece Vamos liberar Essa energia Positiva Aí gente É a energia Como eu sempre digo Pra guardar no coração Pra você Pra você Pra você Pra você Quem gosta do fogo Na saia Dá um grito aí Quero ver Enlouqueço Só já ouvi Sua voz Quando chama Meu nome Canta amor Maisinho Adormenço Agarrado em alguma esperança Se é que resta comigo Não te amo Não te esqueço Te amo Te amo Sim 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 Te amo Te quero Vou me dar pro milhão De pessoas Vão dizer Já ouvi Já cheiro Não importa se é certo ou errado Se é proibido Eu te amo Eu te amo Te amo E neste nosso amor Eu te amo Pois eu vou estar aqui com vocês Você precisa entender Que viver sem você Te amo Te amo Vou gritar pro milhão Vou gritar pro milhão De pessoas Vou dizer ao mundo Vou gritar pro milhão Já cheiro Já cheiro Não importa se é certo ou errado Ou se é proibido Eu te amo Te amo Te amo Sim Sim Não te amo Não consigo viver Sem eu ter amor Eu te amo E sou dependente Desse nosso amor Você precisa entender Que viver sem você Te amo Te amo Vou gritar pro milhão De pessoas Senhoras e senhores Por conta de vocês Ah meu coração Já chega Não importa se é certo ou errado Se é proibido Eu te amo Te amo Te amo sim Eu te amo sim Te amo sim Ah minha rainha Eu te amo Xande Nanda Fogo na saia É Puxa 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 Tchau